Olá, boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos vocês neste sábado 3 de fevereiro de 2024 O motivo desse vídeo agora à tarde é esta mensagem que vocês estão recebendo hoje, começou hoje aí muitos beneficiários Marivaldo, por que? Eu já atualizei o meu cadastro, mas está vindo esta mensagem para mim Averiguação cadastral 2024, qual o motivo? E na mensagem diz o seguinte, vocês estão vendo aí ao lado, estou deixando aqui do lado para vocês verem Sua família está em averiguação cadastral, por que há indicativos de que não foi informado corretamente para o cadastro único As pessoas que moram com você, o governo desconfia de todos os unipessoais que não são unipessoais Ele desconfia que todos vocês moram com alguém e estão aí no cadastro único, como sozinho, mas não é sozinho Por isso ele vem com esta mensagem, dizendo que há indicativos Agora, cadê a prova do indicativo? Ele não tem, por isso ele joga essa conversa aí, vamos lá Olá, responsável familiar deve atualizar o cadastro da sua família até o dia 15 de março de 2024 Esse prazo de 15 de março pessoal, é para evitar o cancelamento Para evitar o bloqueio, a data limite foi até o dia 12 de janeiro de 2024 E todos que estão recebendo esta mensagem, com certeza não conseguiram atualizar até a data limite que foi dia 12 de janeiro E lembra que eu falei, quem não atualizar até o dia 12 será bloqueado o benefício Vocês lembram disso? Vocês acharam até estranho? Não, mas como? Muitos em cima não vai acontecer isso E até depois aí o pessoal começou a consultar no MDS E muitos que atualizados depois, estavam com o benefício liberado E eu disse, calma, calma nisso aí Tem coisa errada, por quê? Na instrução normativa dizia e falou que iria bloquear Então, aguarde porque vai bloquear Como aconteceu Todos que atualizaram após o dia 12 estão sendo bloqueados Como disse, foi falado lá na normativa Conjunto e tudo mais Não é isso? E esta mensagem é automática para todos esses beneficiados que atualizaram depois Ou não atualizaram Então para o governo, muitos aí não tinham atualizado Passou do dia, então já foi enviada a mensagem para o sistema E o sistema distribuiu a mensagem a partir de hoje Então muitos que já atualizaram, mesmo depois do prazo Recebeu a mensagem a si mesmo E aí Marivaldo, eu já atualizei, recebi a mensagem Eu tenho que voltar de novo no CRAS É isso Marivaldo? Calma, muita calma nessa hora Porque eu vou explicar Pessoal, o que diz aqui é o seguinte Se o cadastro da sua família tiver sido atualizado após o dia 16 de dezembro de 2023 Ignore essa mensagem Já está dizendo tudo Então todos vocês que atualizaram após o dia 16 de dezembro Quem atualizou após, não precisa mais fazer mais nada Entendeu? É só que atualizou antes Tipo assim, se você atualizou dia 17 de dezembro, 18, 19, 1 de janeiro Não importa a data Ignore a mensagem Então já está dizendo tudo Você já atualizou? Ignore a mensagem Entendam aqui a mensagem abaixo Se o cadastro da sua família tiver sido atualizado após o dia 16 de dezembro de 2023 Ignore esta mensagem Então, ignore a mensagem Você atualizou que dia? Dia 1 de janeiro? Dia 2? Dia 5? Dia 10? Dia 12? Dia 15? 16? 17? 18? 19? 20? 21? 30? 31? Não importa que dia você atualizou Sendo depois do dia 16 de dezembro de 2023 Ignore a mensagem Então, ignore a mensagem Já atualizou? Babau! Beleza Igual E papapá Pererê Cachor de fósforo Não precisa se preocupar É brincadeira só Para descontrair um pouco Mas não precisa se preocupar Certo? A mensagem vai sumir Provavelmente Ou quando fechar a folha Ou quando houver a extração Que está programada para o dia 10 Que provavelmente será quando houver essa extração Do cadastro único As informações do cadastro único Para o Bolsa Família Para o sistema CIBEC Certo? Que essas mensagens que ele distribuiu É o sistema CIBEC Então quando faz a extração Do cadastro único Para o sistema CIBEC Tudo que está regularizado Vai ser refletido No sistema CIBEC Então tudo que estiver atualizado No cadastro único Passará para o sistema CIBEC E a mensagem vai sumir Certo pessoal? Agora quem não atualizou E não conseguiu atualizar E não conseguiu atualizar Até 15 de março Aí sim será cancelado O benefício Entendeu? Eu acho que eu consegui explicar Não sei Mas eu gostaria muito Da opinião de vocês Se a explicação foi convincente Ou não Certo? Se não foi convincente Vocês comentam aqui Abaixo do vídeo Qual a dúvida sua ainda Também vocês podem Ir no nosso grupo Do Telegram Tirar todas as dúvidas Que vocês tiverem Em relação a este assunto Ou qualquer outro assunto Certo pessoal? Então o que vale Nesta mensagem É o que está escrito Lá embaixo Certo? Deixar bem ressaltado Aqui para você Está aqui embaixo Se o cadastro Da sua família Tivesse sido atualizado Após Após o que? Depois do dia 16 Do dia 17 de antes 17, 18, 19 de dezembro Aí 31 de dezembro 1º de janeiro 31 de janeiro Não importa Foi depois do dia 17 Você está livre Fique despreocupado O joinha, o like O gostei Se inscreve em nosso canal Se tem mais dúvida Comenta aqui abaixo do vídeo Muito obrigado Já já eu volto Mais informação Sim Cheguei agora Cansado Mas estou aqui Firme e forte Do lado de vocês